Manda um beijo Tá filmando o amor da minha vida Manda um oi pra mim Tem gravação? Ai, eu tô de foco Ai, vai só Tô foda É Amanhã? Não é terça, vai? Brasil terça é amanhã Porque, sabe, domingo, segundo Terça é igual Já é? Ó Gatinho Que lindo Foi eu Ah, é? A cara dela A cara dela Celebridade Não 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 Bebendo todas ai? Bebendo o que? Bebendo todas? E esse copo ai embaixo? Eu nem imagino Olha o que você vai Olha o que você vai Ah vai Vai, vai Vou tomar 3 copas Vou mandar de carte Não